Fala pessoal, beleza? Olha só, hoje é o penúltimo vídeo da semana da manutenção do ar-condicionado split e o vídeo de hoje vai ser especial, pelo menos pra mim vai ser especial, porque eu vou compartilhar com vocês totalmente gratuito uma videoaula do meu curso de instalação e manutenção de ar-condicionado o meu curso tem 80 videoaulas e essa é uma das 20 videoaulas do módulo de manutenção de instalação e manutenção de ar-condicionado inverter ok? Nesse vídeo em específico eu mostro detalhadamente como funciona o motor ventilador da condensadora inverter que tem uma curiosidade e uma novidade que eu descobri por acaso há uns tempos atrás confesso que até então eu também achei que não era dessa forma e eu acredito que você também vai ficar surpreso com essas informações tudo bem? Quem sabe quantas vezes você não falou pro seu cliente que essa ou aquela marca era 100% inverter e de repente não é bem assim, mas eu não vou estragar a surpresa, quero que você assista até o final tudo bem? Se não é inscrito, já se inscreve, deixa seu like e compartilha com os amigos e não esquece também, quando terminar esse vídeo, você vem aqui na descrição, vai estar escrito assim aula online grátis, você clica, vai deixar o teu e-mail, eu vou te enviar uma super videoaula inédita aqui no YouTube garanto pra você que este conteúdo que eu vou compartilhar contigo, você não encontra nos canais de refrigeração aqui no YouTube é uma aula exclusiva, específica, que eu gravei com muito capricho, com muita dedicação e de muito bom grado pra você vou te enviar no seu e-mail, tá bom? Basta você clicar e deixar o seu e-mail, beleza? Dito isso, bora pra bancada fazer a diferença, mas antes, aquele recadinho de sempre Olá, meu nome é Luciano Freitas, eu sou técnico em refrigeração formado pelo Senai do Ipiranga aqui em São Paulo e neste vídeo irei te apresentar um curso barato, 100% online, onde você aprenderá do absoluto zero de forma prática, rápida e fácil eu pessoalmente, através dos vídeos que gravei dentro das obras com instalações reais irei te ensinar do absoluto zero e em poucos dias, como instalar e reparar ar-condicionado splits das linhas residencial, comercial leve e os famosos ar-condicionado inverter você poderá cobrar de R$ 450 até R$ 2.800 para instalar um ar-condicionado que você faz sozinho e em poucas horas de trabalho neste momento, centenas de pessoas estão procurando um profissional qualificado para fazer manutenção e instalações de novos equipamentos então, você gostaria de ser um profissional qualificado para atender a demanda da sua região? se sim, clique em saiba mais para maiores informações bom pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês sobre o moto ventilador da condensadora as máquinas de ar-condicionado inverter, a maioria delas o moto ventilador é convencional, as de 9 e 12 mil BTUs até onde eu sei, só a Fujitsu tem o moto ventilador BLDC, a de 9 e a de 12 as outras, geralmente, só a partir de 18 mil BTUs que tem o moto ventilador BLDC e a gente vai ver também como funciona o moto ventilador BLDC, mas na evaporadora isso aqui é uma LG de 9 mil BTUs, é a última que saiu, a dual inverter e o moto ventilador dela, da condensadora, é convencional primeiro, eu vou explicar para vocês qual que é a função do ventilador assim como o radiador do carro tem aquela ventoinha para controlar a temperatura do motor o ventilador tem a mesma função neste caso da condensadora o fluido sai aquecido do compressor vem para a serpentina de cobre ou de alumínio a uma temperatura alta, em torno de 60 a 70 graus e o ventilador precisa retirar parte desse calor, o máximo que ele puder para que esse fluido não passe pela válvula de expansão com a temperatura alta até porque ele sai do compressor em forma de gás vem para cá em forma de gás quando perde essa temperatura, ele muda para a fase líquida passa pelo dispositivo de expansão e vai para o evaporador se esse moto ventilador parar de funcionar ou ficar funcionando assim, lento sendo ele convencional, neste caso aqui os erros que podem acontecer no sistema são vários primeiro, se vocês observarem aqui isso aqui é o dissipadão de calor do IPM e da ponte de diodo toda a placa de ar condicionado tem e ele fica aqui, estrategicamente quando ele é colocado, ele aparece aqui por baixo quando ele está encaixado certinho, ele aparece aqui por baixo justamente para que o ventilador ao retirar o calor daqui, provocado pelo fluido que está aquecido também refrigere o dissipador de calor e se ele não estiver suficiente se a retirada de calor não estiver sendo suficiente pode dar erro no dissipador de calor isso daí já é por conta do superaquecimento erro de IPM vai secar a pasta térmica que fica entre o dissipador e o IPM e a ponte de diodo pode dar problema aqui na descarga do compressor alta temperatura na descarga do compressor porque tudo vai ficar aquecido então são problemas que vocês pegando por aí esse tipo de problema erro no dissipador de calor corrente alta no compressor erro no sensor de temperatura na descarga do compressor já verifica se o ventilador está funcionando corretamente se ele for convencional ele não tem uma velocidade controlada convencional ele liga em velocidade máxima e permanece fixa a velocidade dele se ele for BLDC a rotação dele acontece de acordo com a rotação do compressor se de repente a serpentina está muito suja e ele não está conseguindo trocar calor retirar calor satisfatoriamente porque a serpentina está bloqueada de sujeira o compressor vai baixar a rotação também nesse caso aqui o ventilador vai sempre estar em uma rotação fixa geralmente em torno de 800 RPM e a placa não tem controle sobre ele a não ser que ele dê um curto circuito nas bobinas e aí pode danificar a placa fora isso a placa não sabe o que está acontecendo porque ele só tem ligação direta 220 não tem o retorno o feedback nesse caso aqui é esse chicote aqui como vocês podem ver esse chicote aqui tem três fios que é o 220 e um terceiro que vem do capacitor que é esse vermelho aqui vocês observarem o capacitor é alimentado tem uma alimentação aqui que é apenas para derivação e esse vermelho vai para cá uma das razões do motoventilador rodar lento é quando o capacitor perde a capacitância geralmente esse daqui é de 1,5 microfarad com a diferença de 5 a 10% é um dos componentes que vocês precisam testar o capacitor fraco faz o motoventilador rodar fraquinho assim se não for problema de rolamento se ele tiver com o rolamento travado quando você fizer isso aqui com a mão você vai perceber que ele vai dar uma giradinha e já vai parar dá para perceber que ele está travado semelhante ao compressor os testes seriam o mesmo não se faz teste de bobina de resistência mas você pode fazer teste de continuidade para ver se as se as bobinas não estão abertas de repente o ventilador não está funcionando e você percebe que aqui no chicote dele você percebe que aqui tem 220 está aqui você percebeu que aqui tem 220 mas ele não funciona ele está travado pode acontecer as bobinas estarem curto ou alguma bobina abriu isso a gente vai ver no quadro como que é a configuração interna das bobinas dele é uma das razões por isso vale a pena você usar o multímetro em continuidade para ver se as bobinas estão abertas não para medir resistência ômica das bobinas mas para verificar se elas estão abertas para fazer o teste de continuidade para saber se as bobinas não estão abertas coloca o multímetro aqui na escala de diodo e alarme onde tem esse símbolo testa para ver se está funcionando e aí você vem aqui coloca aqui para o do meio para finalizar pessoal eu vou estar mostrando aqui uma placa de um evaporador inverter em específico essa daqui é da LG mas geralmente as placas elas têm essa estrutura nada de muito complexo aqui a gente tem como eu já falei todas as placas são alimentadas direto na por um pino soldado direto na placa essa não é diferente como vocês podem ver igual eu mostrei da placa convencional ela tem a alimentação aqui pela borneira essa não tem rabicho mas pode ser tem umas que ligam aqui com rabicho direto em uma tomada e aí vem aqui para a placa o azul aqui seria o neutro vocês podem ver aqui está impresso aqui mas está 2N e 1L que é aqui o marrom seria a fase 1 pode ver que tem o fusível o baristó e o outro aqui é o neutro ou a segunda fase então fase 1 e fase 2 ou neutro esse vermelho aqui é a comunicação que geralmente é o borne que é esse daqui o borne 3 esse aqui é o borne número 3 que a comunicação é o que ela tem diferente esse motor aqui ele é aqui um outro detalhe também é vocês viram que na placa convencional tem um transformador externo que rebaixa a tensão de 220 para 12 volts corrente alternada para corrente alternada e depois tem uma ponte retificadora nesse caso aqui a ponte retificadora é essa daqui essa é a ponte de diodo bom essa é uma placa da LG a mais moderna que existe essa daqui é uma dual inverter de 9000 BTUs quente e frio por isso que ela é bem menorzinha mas a metodologia aplicada a tecnologia é semelhante a da Samsung e como vocês podem ver também igual a outra temos aqui os pinos observem aqui vou ampliar aqui lembra que eu falei que tem um pino que é o L e o outro é o N aqui é a mesma coisa o N vai ser sempre um azul o L de qualquer outra cor tem o fusível vários tores capacitores a bobininha que serve para filtrar ruídos da rede aqui nós temos um capacitor esses são os dois fios do reator o PTC e esse daqui é o relé que interrompe uma das fases que vai aqui para a ponte de diodo a ponte de diodo da LG é diferente da da Samsung a Samsung conforme já mostrado está aqui essa é a da Samsung a ponte de diodo da rampa do compressor fica aqui dentro já a ponte de diodo da LG ela tem esse formato aqui pessoal depois a gente vai ver nos vídeos sobre componentes ela é bem assim ela fica aqui embaixo nesta máquina aqui na condensadora e quero que vocês acompanhem o comportamento da informação do código de erro aonde que ele vai aparecer se na placa se na evaporadora já estou aqui com o meu LG Sims já estou aqui também com o meu teste inverter que aliás eu fui pesquisar no mercado livre para comprar aquele analisador inverter 700 reais galera e só para informar aproveitando aqui a deixa os alunos recebem 5 projetos para fazer comprar e fazer os seus testes de manutenção que vai auxiliar na manutenção de ar-condicionado inverter teste de compressor teste de IPM teste de opto-acoplador teste de motor BLDC o cara pode até não aprender nada mas ele sai todo testado são 5 projetinhos que ele ganha além da apostila além da apostila do módulo inverter apenas apostila colorida bem ilustrada com todos os detalhes beleza então turma vou estar fazendo um teste aqui vou estar ligando a máquina e vou vamos acompanhar aqui o comportamento beleza bom então vamos lá pessoal liguei no modo aquecimento lá na evaporadora acende essas duas luzinhas observa aqui o nosso teste de inverter acende as duas luzinhas é normal quando um apagar aí o modo a válvula revessora entra não é código de erro não ainda está fazendo a leitura do sistema estabilização já já ela apaga apagou vou fazer a simulação do erro já observe imediatamente o sistema para tá e vai apresentar o código de erro lá já mostrou já tá vamos contar aqui ó um no meio um dois o o Legenda Adriana Zanotto